E que são de boys, assim, quando vocês se levam pra casa? Vocês dividem? Tem, tipo assim, ó... Caio, você pode trazer e as duas levam no mesmo dia? Não, não é dividir. A gente, tipo assim, avisa uma pra outra. Porque, tipo, eu vivo muito nua em casa. Eu, tipo, em casa eu fico muito... Eu não gosto de estar vestida por nada. Eu, tipo... A única pessoa que eu tenho intimidade de ficar, tipo assim, pelada é a Caia. Então, eu fico muito nua em casa. Então, se a Caia trazer um bofe, aí do nada eu saio nua, com o bambam balançando. E aí, como é que fica? Aí eu digo a ela, mulher, me avise antes de trazer. Algum bofe pra não acontecer, né? Porque se você sair, aí... Vamos nós três aqui, conversar. É, e o babado é só isso mesmo, a gente avisa, entendeu? Tipo assim, ai... Ai, meu, vou matar hoje. Ai, vou matar agora. Ai, vou matar já já. Aí pronto. Não, beleza. Aí você fechou ali no quarto, entendeu? Aí eu entendi aqui, as duas matam no mesmo dia, no mesmo horário, assim. E vocês já mataram juntos? A gente, matar é acoindar. Acoindar é fazer. Eu falo matar, porque é o linguajor da Donny Bond. A gente me achava assim, mas ela mata os... Ela fica em casa, velho. Ela fica matando. É porque eu falo, quando eu transo com algum bofe, eu falo matar. Eu digo, ai, matei o bofe, entendeu? Aí eu... É, deu uma surra nele de gostosura. Tudo que você imaginar. Mas a gente já fez vários babados juntos, assim. Já, já fez. Tanto juntas, tipo, cada uma no quarto, na mesma hora. E como juntas... Cada uma com seu boi, mas no mesmo quarto. E trocando. Como juntas. Fazendo todo mundo junto. E vocês já fizeram juntos, assim, pegando... Só beijando, né? É, beijando, chupando o peito, assim. É porque eu sou do tipo assim... A Caia tá com bofe, eu tô com bofe. Aí quando eu vejo que já tá, eu digo, bora trocar. Aí eu troco os bofe. Aí quando os bofe, eu digo, vem aqui. Agora eu vou fazer isso aqui. Eu sou assim. Eu gosto de brincar. Eu gosto de... E principalmente se a gente estiver viajando. Se a gente estiver viajando, aí o personagem, assim... Um dia que eu peguei uma cobertura babada, luxuosa, lá em Natal. Aí eu digo, bora, Caia, pra praia. A gente foi pra praia. A gente passou o dia na praia nesse dia. Tá, tá fechando, fechando, fechando. Quando chegou a noite e aquele fogo, eu disse, Caia... E aí, vamos agilizar. E Caia chamou um bofe. Aí do nada chegou um bofe, meu, assim... Perdido, do nada. Mano, foi do nada. A gente estava, tipo, assim, na praia à noite. Não tinha ninguém. A gente estava... A praia é enorme. O... O... A hora da praia é enorme. E a gente lá, tipo assim, parada, do nada. Eu não tinha nem falado ainda de bofe. Aí, quando é do nada, chega um bofe dela, assim, desce a nossa escada. Aí eu falei, é o quê? Vai tomar no cu, ela fez o que foi. Eu falei, olha ele na escada. Meu bofe. Aí quando vem o fulano, aí lá vem ele. Aí eu falo, o que que tu tá fazendo aqui, menina? Ele sabia que a gente tava... Ele catou, viada, ele catou. Mas aí vem um plot que eu vou lhe dizer. Eu pensei que esse bofe era homem trans. Não, menina, esse é o seu que eu tô falando. O seu. O seu que chegou do nada. Ah, tá, entendi. Aí quando o dela chegou, aí eu falei, pronto. Então, vamos lá pra cobertura, eu vou chamar o meu. Vou chamar o dela. Aí eu pensei que esse bofe era um homem trans. É porque eu ia chamar um outro que eu converse que é trans. Mas aí ele não pôde. Aí eu chamei o outro que não é trans. Aí quando a gente chegou na cobertura, tem a piscina, né? Eu já fui tirando a roupa, já fui ficando nua com o meu bofe. Piscina geladíssima. Aí ela foi pra piscina, eu falei, mano, não. Dá o close, é o close, é o close. A cara, é quando o bofe da cara tira a roupa, eu vejo uma neca. Aí eu falei, ó, Dara. Não era um prequito, gente? Gente, não tô entendendo. Aí eu cheguei naquela e disse, amiga, não tô entendendo. Não era um bofe trans. Aí ela, não, amiga, esse era outro que não sei o quê, não sei o quê. É porque ela é assim, é meio lentinha, o raciocínio. Ela demora um pouco pra processar as informações. Ah, mas foi gostoso, foi delícia. Foi delícia. A gente tava todos os quatro se pegando. Eu pegava o da cara. Bebemos horrores, fumamos horrores. Foi tudo. Se pegamos. Tchau, tchau.